Oi gente, tudo bem? Sou a Luana e hoje eu trago um vídeo finalizando o meu cabelo ondulado Então gente, vou finalizar aqui o meu cabelo e assim Eu já finalizei meu cabelo uma vez há muito tempo atrás Só que eu nem lembro exatamente como o meu cabelo ficou A única coisa que eu me lembro é de sentir ele muito armado, muito cheio Tipo, essa parte assim, ó, eu sentia que ele estava bem cheio E eu não gosto muito dele desse jeito assim, cheio, né? Mas eu não me lembro muito bem, não tenho foto, não tenho nada assim pra ver, né? Então eu vou fazer aqui com vocês hoje uma finalização do meu cabelo Vou mostrar ele aqui antes e o processo todo Bora lá! Então, meu cabelo é assim A raiz dele é mais lisa Então vamos lá! Vou começar lavando ele Voltei, então Já lavei o cabelo Agora vou mostrar pra vocês o creme que eu vou usar Vou usar esse da Scala Que é o Banana e Bakuri Bakuri Ele é de reparação e brilho É liberado E tá dizendo aqui que ele pode ser usado como creme de pentear sem enxágue, né? Então eu vou usar esse aqui Bora lá pra aplicação Mais uma coisa Mais uma coisa, eu vou amassar o cabelo E usar uma blusa de algodão pra ir amassando também Pra ir... Eita, tá pensando Pra me ajudar Então... E usar também uma blusa de algodão Então vamos lá! É só... ... Então ... ... E O É Que É Que Penteei aqui Dois mesmo aqui atrás Agora eu vou pegar o creme Vou pegar com Um clésinho de plástico Acho que essa quantidade Tá boa Sinto que passei bastante Então vou passar do outro lado também Precisa pegar mais Tchau 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 Acho que tá bom Então ficou assim Por enquanto Então depois eu volto Pra mostrar ele Seco Pra ver o resultado final Até logo Então gente Voltei aqui com o resultado Meu cabelo já secou Então vou mostrar aqui pra vocês Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau!